Música A barragem Figueiredo tem capacidade para 520 milhões de metros cúbicos de água. A bacia hidráulica passa pelos municípios de Alto Santo, Iracema e Potiretama, no Ceará. A obra do reservatório foi concluída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Quando o reservatório estiver cheio, a expectativa é que sejam produzidas 2.900 toneladas de pescado por ano, além do aproveitamento hidrelétrico de 1,18 megawatts. O governo federal investiu 140 milhões de reais na construção da barragem Figueiredo. A obra vai acabar com o problema das cheias no Baixo Vale do Jaguaribe e garantir o abastecimento de água para milhares de famílias. Aqui nós vamos não só ampliar a oferta de água, vamos também ajudar no controle de cheias e vai também ser um instrumento importante para ampliar a atividade de agricultura irrigada no estado do Ceará. Além da construção da barragem, o governo federal também usou os recursos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. Foram construídas 120 casas para famílias reassentadas, escola, posto de saúde e creche. Nós propiciamos a todas as famílias que seriam, como foram atingidas pela construção da barragem, 120 moradias novas que serão agregadas com mais 14. Então teremos 134 moradias, todas elas em locais seguros, todas elas atendendo a todas as condições não só de habitabilidade e o que não foi inteiramente entregue em condições está sendo já refeito. O ministro Fernando Bezerra Coelho também assinou o edital de licitação para a construção da barragem fronteira em Crateus. O novo reservatório vai reforçar o abastecimento de água no sertão do Ceará.